Música Na frente, cruzamento para o Diego Souza, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Abriu um bom espaço para o Mike, pega o Aberton, voltou para o Diego Souza, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Patrick Ananias, Patrick, está na área, está livre, Patrick, conseguiu descolar o cruzamento! GOOOOOOOL! É de Diego Souza! Está errada a jogada, a recomposição tem que ser mais rápida para não dar o contra-atape. Diego Souza de cabeça, deixou o Dunkler para trás, entrou na área, bateu! GOOOOOOOL! 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 Ajeita, novo cruzamento, voando ao chão, põe na boca, o Diego Souza! GOOOOOOOL! 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 Depois a bola passa por alguns jogadores, até chegar aos pés de Diego Souza. GOOOOOOOL! E a pega do 1, Gené levantou, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Jogada do time do esporte no meio, o domínio do Diego! GOOOOOOOL! 2 a 0 para o Leão, Richelle deixa passar, Diego Souza arriscou o chute! GOOOOOOOL! 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 Um golaço! É de Diego Souza pro esporte! ...da bola Regis, autorizou o árbitro, Diego Souza! GOOOOOOOL! 3 minutos do primeiro tempo, 0 a 0, partiu pra bola, Diego Souza, GOOOOOOOL! O Ampoli, demora um pouco o Diego, corre pra bola, Diego Souza, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já tá autorizado pela arbitragem, Diego Souza, corre pra bola, Diego, vai pra ela, bateu, GOOOOOOOL! Do Danilo, Danilo olho na bola, partiu o Diego Souza, pé direito, GOOOOOOOL! Vai lá o Diego Souza, Marco Antônio dá uma força pro Thiago Volpi, Diego Souza, foi pra bola, bateu, na trave, olha a sequência do lance, perde o gol, o time do esporte, é não, é gol, GOOOOOOOL! Era um gol de empate ainda nesse primeiro tempo, Diego Souza, é bom lance pro esporte, vai passar outra vez o René! Saiu pro drible, Diego Souza, que toque pro Michael Leite na cara do gol, vai! Diego Souza pra bola, primeiro pau, desvio, bola! Perdeu o lance, André, chegada do Jubal no André, Diego Souza, lançamento pro Endel, matou no peito, botou na frente, saiu o goleiro! A gente tá sabendo de quem se trata, né? Um jogador com um currículo fantástico, muito técnico, definidor, e errou um lance simples. Olha o lançamento do Diego Souza pro André na cara do gol, tirou o zagueiro André... Gols e gols, e tem outro centroavante também no banco, que é o Bruno Rangel, que é ídolo do torcedor, por isso, como o Edmilson não marcou ainda, a torcida com... Samuel Xavier, faz boa jogada, Diego Costa, Diego Souza, melhor dizendo, olha o lançamento dele, ele tentou de bicicleta, pra Maicon Leite, cruzou... Diego Souza, foi pra bola, ensaiada, colocou pra área, tocou de cabeça! Pro René... Diego Souza joga na área, vai chegando o Maicon Leite! Pra fora! Fazendo este papel aí... Ganhando mais um tempinho, olha o lançamento, não deu pro desvio ali do Mar... Rodrigo com o André, levantamento do Diego Souza, três jogadores do esporte, a bola ficou com o Everton Paz, com o Wendel! Deixa com o Wendel, Maicon Leite já dispara lá pelo lado direito, Diego Souza, o apoio do Samuel Xavier... Aí o Maicon Leite, bem aberto, vai chegando o esporte, olha a bola por baixo pro Diego Souza, chegou batendo de primeira! Mike, com o Wendel... Diego Souza, limpou bem a jogada ali a frente do Edson... Olha a chegada do esporte, Diego Souza riscou, bateu, Cavalieri! 20L... Diego Souza... Ó, que tapinha, bola boa pro Elber, condição legal, não pega mais... Novidades, né, pro Santos nessa temporada do Campeonato Brasileiro... Olha o Diego Souza, levantamento pra grande área, desvio de cabeça... Desça, Vladimir! Tô na bronca, a bola voltou no Diego Souza, é pressão do esporte, tenta dançar, tira o Chiquinho, toca pro meio, soltou, Vladimir voltou, pegou... Número 89 Diego Souza domina, carrega ali pelo meio, joga a bola... Argentino Canteiros fazendo o passo pro Gabriel, devolução errada do Gabriel, ficou pro Diego Souza, ele vai pra cima ali do Brassan, Diego Souza, tocou, vem o Wendel... O Flamengo, mas o Canteiros errou ali aquele toque, né... Recupera o esporte que tenta agora o contra-ataque, o Diego Souza toca... Teixe bem o Gabriel... Escapou na marcação de dois, mas depois perde pro Diego Souza... Toma a bola e tenta agora o contra-ataque pro esporte... Fez o drible, tocou ali o Diego Souza... Olha o lançamento do Magrão ali pro... Pro Diego Souza, que tocou diferente... Na tentativa do Samuel, a bola cai com o Diego Souza, bola mais na frente, deu ali pro Joelinton... Diego Souza na cobrança... Levanta Diego, bola perigosa... Todo mundo, olha ali como tá a marcação do Joelinton... Levantou o Diego Souza, sobrou pro Matheus... Era o Everaldo no lance... Diego Souza foi quem tirou, faz um belo lançamento o Diego... Atrapalhou ali o Joelinton... Diego Souza... Ainda ele... Vai pra jogada individual... O passe pro Joelinton... Pode pintar o segundo... Luanco... Escanteio cobrado... Devolve ali o Joelinton... Diego Souza tenta a jogada... Ficou com a bola Diego Souza... Ainda ele vai pra cima da marcação... E a pênalti... Atida de bola parada... Vem bola pra área do Danilo... Diego... Enche a cara da bola... Vai pra ela o Camilo... Fica de frente o Diego... Quem encontrou a bola... Diego Souza arriscou... Chute pra defesa do... Não houve nada... Diego Souza... Trouxe ali pro meio... Saiu do Jucemar... Ainda o Diego Souza... Apareceu o Vitor... Se deslocou ali... Diego Souza... Natan acompanha... Diego Souza tenta sair da marcação... Calcanhar... Bonito do Diego... René... Rezes joga a bola na frente pra Diego Souza... Boa finta do Diego... Arriscou... Do travessão... O melhor momento... Neste lançamento... Pro Diego Souza... Tentou sair do goleiro... Ainda Diego Souza... Ele contra o Beto... De calcanhar pra trás... Regis... Do Richelli... Regis... No meio com Diego Souza... Passou em velocidade... René... Diego segurou... No meio... Danilo... Outra vez... Diego Souza... Jogada é boa... Finalização... Júlio César... Dá no rebote... Se atrapalhou... Gol... A bola fica com o Sport... Vem pra dominar... Diego Souza... William... Bom passe... Diego Souza... Vai embora Diego... Pro Patrick... O Sport vem de novo... Bola com o Diego Souza... Ele vai prendendo... Tirou o jogo do outro lado... Pro Patrick... Diego Souza... Vai chegar o Diego Souza... Com o cruzamento... Lá pro Mike... De cabeça... Pegou o Ever... Que não aproveitou... A chance do contra-ataque... Diego Souza... Vai tocando com velocidade... Pede mais pela esquerda... Agora o Joelito... É pra ele... Recebe... Uma transição mais rápida... Porque... Ele não teve isso durante todo o jogo... Felipe Azevedo... Bola... Arriscou... Outra bola... Cruzenta... Aliviar... Olha o cruzamento... Para a área... Diego Souza... Jefferson... Voltou para o Diego Souza... De novo... Saída de... Bola do Internacional... Mas depois... O Inter começou a tomar conta do jogo... Vai Rodrigo... René... Deu no meio... Diego Souza... Homem lançamento... Diego Souza... Conseguiu dominar bem a bola... Lançou... Patrick... A gente confere... O Corinthians acaba de empatar... Fábio Santos... Um a um no clássico com o São Paulo... Diego Souza... Faz a jogada... Diego Souza... Poderia até finalizar... Prendeu o Diego... Ainda ele por entre as pernas... Do norte... Tem todo um caminho ali... Um espaço pela frente... Diego Souza... Tentou girar... Diego... Ainda ele... Saiu da marcação... Diego Souza... Levantou na área... Neto Baiano... Do esporte... Ananias... Sobrou a bola no Diego Souza... Passou em velocidade... Patrick... Ele preferiu no meio... Toque... Completou ali o Endel... Neto Baiano... E agora vem para o contra-ataque... O time do esporte... Diego Souza... Observou ali o Ananias... Diego Souza prendeu... Tocou para a Ananias... Tenta colocar velocidade... Ainda ele... Puxou para a perna esquerda... Bateu... Uma trave... Diego Souza... Vanderlei... E o esporte... Sim, dificuldade... Diego Souza... Felipe Azevedo está na área... O passe mais atrás... Grande chance que o Rodrigo Macha teve... É opção... Ele inverte a jogada... Bola para Diego Souza... Danilo pede bola... Diego Souza... Bom passe na frente para o Ananias... Wilson... Prefere começar mais atrás... Diego Souza... Ajeitou para bater... Firme por gol... Wilson... Grande defesa... Ainda o esporte... Diego Souza... Diego Souza... Faz a abertura pelo lado direito... Compito... O esporte... Saiu jogando bem ali o Richelli... Para o Diego Souza... Vai carregando na velocidade... Ainda o Diego Souza... Vai levando... Meia lua na marcação... Vem Zé Roberto... Na recuperação... Falta... Cometida pelo Patrick... E o Marcelo de Lima Henrique... Com o auxílio ali do... Do Ananias... Levantamento... Para o Diego Souza... Thiago... Esporte para você... Ligado no Premier... Primeiro ataque... Já do time pernambucano... Felipe Azevedo na ponta esquerda... Tenta fazer o cruzamento... Lá para a área... O chute... Felipe Macedo tentou... Durval afastou... Lançamento... Do Diego Souza... Bom... A bola do Felipe Azevedo... E Ibsen recuperou... Bola com o Diego Souza... Avanço o Ananias... Diego Souza... Na jogada individual... Ali do Renan... Vai lá o Diego Souza... Tentou mais uma... No travessão... Vai na cobrança do escanteio esporte... Passou a bola do Henrique... Pronto... Diego Souza... Para... Olha a bola na frente... Diego Souza... Um toque por cima... Esperto... Gol... Caído... O goleiro da equipe do Atlético... Goianiense... O jogo... Prossegue... A batida do Diego Souza... Gol... Dagoberto... De longe... Lança... É lindo o passe... Para o Diego Souza... Com o pé esquerdo... Para o gol... Gol... Dagoberto... Perna direita na bola... A defesa... Falhou... Gol... Do Cruzeiro... De primeira já tocando para o Diego Souza... Ameaçou o chute... Foi para cima o Diego Souza... Tentou clarear... Gol... Newton... Com o Diego Souza... Arrancada do Diego Souza... Everton Ribeiro... Inverteu a jogada... Buscou o xará Everton... Ao lado da área... Saiu o cruzamento... Diego Souza... Gol... O do Cruzeiro... O do Cruzeiro... Baixada ali pelo Leandro Guerreiro... Passa aqui na esquerda... Posição legal para o Diego Souza... Invadiu a grande área... Diego Souza... Limpou... Perna direita na bola... Na trave... Nas costas do goleiro... Gol... O Diego Souza... Do Cruzeiro... Tabela... Ceará... Teve tempo de trazer a bola... Na entrada da grande área... Diego Souza dominou... Rolou para trás... A batida... Vem... Marcação... Ele prefere a jogada com o Diego Souza... Tem o Dagoberto pela esquerda... Jogou no Dagoberto... Ceará... Com as mãos... Jogou a bola lá na área... Para o Diego Souza... Que escorou de cabeça em Marley... Pegou... Diego Souza... Boa jogada do Diego Souza... Partiu Everton Ribeiro... Lógico que o Goiás está... Preocupado também... Mas... Pode forçar mais... Diego Souza... Bom passe na frente... Para o Egídio... Fez o corte... Atenção... Do Dagoberto... Diego Souza... O desvio na trave... Dagoberto... Diego Souza... Recebeu... Já deixou dele no jogo... Diego Souza... Everton... Pobiou a defesa do Vila Nova... Diego Souza... Everton Ribeiro... Na direita... Drible... Espertíssimo... Para cima do Cléber Monteiro... Diego Souza... Já dentro da área... O chute... Para a defesa... Ataque da Goberto... Para o Diego Souza... Ele pode tocar para o Anselmo Ramon... Diego Souza... Limpou todo mundo... Pode fazer um golaço... O terceiro dele... Diego Souza... Já driblou o goleiro... Mais uma vez... Diego Souza... Para o Anselmo Ramon... Passe do Anselmo Ramon... Para o Diego Souza... Everton Ribeiro... Tirou do lance... A marcação... Dois... Bateu... Vai para a bola... Diego Souza... Chutão... Ela passou a... Guerreiro chegou primeiro... Ceará... Com Diego Souza... Se aproxima da área... Invadiu... Bateu para o gol... E o Neneca pegou... Everton tira... Diego Souza... Olha o Diego Souza... Bela jogada... Outra vez grande... Jogada para cima do Juninho... Diego Souza... Fica... Bolão aqui... Na esquerda... Diego Souza... Nené... Lançamento buscando... Diego Souza... Bola... Chega para o camisadense... Do Cruzeiro... Invadiu a área... Para trás... Para o Tinga... Pegou firme... Fica ali... Bola passou hein... Lá pelo lado esquerdo... Chega a equipe do Cruzeiro... Cruzamento... Na direção do Elber... Dominou... Bonito... Queira... Portanto... Queira... Queira a equipe do ano... Trata de gravidade... Uma coisa vai terです... Uma coisa vai ter